Saulo ações, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Spring Underground 2 para você. E vamos fazer umas corridas? Vamos fazer umas corridas. É o que a gente pode fazer. Eu queria saber se tem como vender o carro. Não. Podia ter como vender o carro. É uma pena que não dê. Peraí, mexo. Load. Ah, tá. Bom, foda-se isso aí. Eu queria muito poder vender o carro. Eu preciso de Money. Preciso de Money para melhorar o carro. Que isso? Os perdedores têm o que olhar enquanto você some na frente deles. Mude de acordo com a sua ponteira de escape. Ah, eu acho que eu já li isso aí no último episódio. Tá, o que temos para fazer? Temos algumas pistas X. Algumas, para não dizer várias. Tem as normais e tem as dos patrocinadores. Ah, a corrida está ali, droga. Bem longe isso aqui, hein? Porra. Bora lá. Vamos correr pista X e necessitamos de mais um corredor. Deve ser o que espera, né? Não o que espera. Tá bom. Bora lá. Mais uma miserinha aí para a nossa conta. Os carros bem normais, né? Tirando o RX-8. A pista X é... É... Quase que uma corrida maluca. O que os carros fazem? Vai para lá. E a pior coisa na pista X é alcançar o segundo colocado. Quer dizer, o primeiro colocado. E a... Bater então. Correndo desse jeito, vou alcançar o novo. Quase certeza que essa aqui eu já perdi. Quase certeza. Não sei que ele deixe eu passar e eu não fique batendo que nem um imbecil. Deixa eu passar aí, cara. Tem que fazer isso aqui tudo de novo, não. Vai para lá. Sai para lá. Não, 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 não. Que merda, hein? Que merda. Tudo bem. Tudo bem. Quando eu conseguir... Ganhar essa porra aqui, eu volto. Ganhar, ganhei. Foi mais fácil dessa vez. O jogo deu mais... Mole. Ah, reputação, dinheiro. Vamos para a próxima corrida. Ok. A próxima está... Relativamente longe. Eu não gosto dessa parte aqui das montanhas, não. Na verdade, eu odeio elas. Tem aquela corrida desgarrada ali, que eu ainda não fiz. Mas... Deixa eu ver. Ah, está atrás do... Do buguerquinho. Bora lá. Lista X e vamos correr a sério. Se quiser correr bem, é este o momento. Mas só vale se vier logo. Põe a sua grana e vai até a linha de saída. Tá bom. Caraca, olha que filha da porra. Não que eu não faria a mesma coisa, mas... Olha aqui, filha da porra. Sai daqui, porra. Sai daqui, porra. É, ele saiu. Vou para o primeiro. Vou para o primeiro. Caraca, olha que filha da porra. Caraca, olha que filha da porra. Olha aqui, nessas corridas aqui, não tem vácuo. Então, é mais difícil. Muito mais difícil. O Comidão está cometendo o mesmo erro lá. Está batendo no mesmo lugar. Ah, como isso? Só para eu perder. Sai daqui, porra. Caraca, maluco. O Corolla já ganhou. Pô, o bicho, o porra do Boninja fica enchendo o caralho de saco. Ok, então essa é a liderança monstruosa, porque olha... ...o rápido que está chegando perto de mim. Lancer. 3000 GT. Pensei que era aquele carro igual que a gente usava no início. Tá bom. Pelo mesmo esquema. Quando eu conseguir, eu volto Essa aqui foi infinitamente mais fácil do que a outra Do que a primeira tentativa Muito mais fácil Os caras estavam com 8 segundos de distância de mim Tá bom né Parece que é sempre assim Quando eu reinicio Boto pra reiniciar e tento de novo Fica um pouco mais fácil Os oponentes são menos filhas da puta Tá bom, vamos para a próxima É, a próxima e a última sem ser de patrocinador Pô, se decide né setinha E uma aqui também Ou essa de patrocinador Patrocinador Essa aqui era mais uma corrida Aleatória Pô, de corrida essa Cadê o Ali Outra corrida aleatória Pô, de corrida essa Drift eu acho Adoro quando você não vira carrinho Ah, tá logo ali Aqui Beleza A pista parece ser bem curtinha Quer dizer, as pistas são curtas Mas ela Estranhamente Essas pistas X Elas parecem que demoram um pouco Vai ver pelo fato de De ser meio agoniante Não poder usar O nitro Tá, mas bora lá Deixe-me E Dê a informação Tá bom Nós corremos Eu ganho Você me dá o dinheiro Se me dá o dinheiro agora Nós podemos poupar a parte da humilhação O que acha? Eu não acho nada Eu quero ganhar essa discreta E seguir a minha vida E aí Aqui são completamente malucos Olha isso O outro passou Por foda-se O outro os dois piropas Estavam se batendo Nessa pista X Parece que o carro Ele desiste de fazer turma também Tem que segurar o freio de mão E soltar o acelerador Senão ele não faz curva Enquanto o oponente Faz curva De boas Tudo bem É o computador Faz sentido Pega ele Eu não quero fazer isso aqui de novo Pega ele Alcança ele Logo Porra Eu sou infinitamente Mais rápido Do que um Civic Chega Se inscreva Olha Pelo menos uma, né? Pelo menos uma de primeira. Que humilhação. Porra, por essa miséria de dinheiro aí também. Tá bom. Mas é o quê? Mercado Sul. Cinco mil, porra. O dinheiro não é isso, cara. Que absurdo. Mas bom. Vamos fazer mais três corridas, correto? Tem três pistas X? Tem exatamente mais três pistas X, olha só. Os patrocinadores. Ok. Porém, elas vão ficar... Esses três aí vão ficar para o próximo episódio. Então... Bom, por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve se você gostou. Compartilha ou dislike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura